Música Do carro de som, as palavras de protesto. Cerca de 200 motoristas e cobradores no sistema de transporte coletivo da capital se reuniram em frente à Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje. Os rodoviários pedem a abertura de uma CPI para investigar as empresas do transporte coletivo. Em cima disso, você vai descobrir se realmente os empresários têm ou não a verdade. Se eu estou errado, se eles estão errados, se a prefeitura está errada por ter um contrato. Então, todos nós vamos descobrir se foi feito com indecência. Se abrir a CPI para a sociedade, vai funcionar. Agora, se não abrir, se fizer só aqui dentro escondida, não resolve não. As palavras de ordem da categoria e a movimentação intensa em frente à Câmara foram assuntos entre os vereadores durante a abertura da sessão. Parlamentares chegaram a discutir se permitiam ou não a entrada dos trabalhadores na galeria do plenário. Eu não concordo. Ainda que seja em protocolo de segurança, eu acredito que trazer cinco, dez pessoas representantes não causa prejuízo nenhum. Durante toda a sessão, nenhum representante dos rodoviários entrou no parlamento. A mesa diretora precisou até acionar o protocolo de segurança. Segundo o presidente da casa, vereador Wilker Barreto, do PHS, a Câmara está aberta para novas discussões e não para a abertura da CPI. O contrato está na mesa. O Senetran precisa cumprir a sua parte. A Lomã é muito clara. O que nós temos, se não está dando lucro, peçam para sair. A Câmara se posiciona da seguinte forma. Se precisar, prefeito, intervenha no sistema. O que não pode é a prefeitura, é a cidade ficar sitiada, porque alguns trabalhadores não querem trabalhar. Mesmo assim, com as restrições aos rodoviários, vereadores da oposição se articulavam para a abertura da comissão parlamentar de inquérito. Até agora, três parlamentares criaram um requerimento para dar entrada à CPI, que devem investigar o sistema de bilhetagem do transporte público de Manaus. Joana Dark, do PR, Sassá, do PT e Chico Preto, do PMN. A fase agora é de recolhimento das assinaturas. E por que investigar o sistema de bilhetagem? Porque a discussão que a gente vê agora, a consequência disso que está acontecendo em Manaus, é de um lado, empresários dizendo, não tenho dinheiro. De outro, trabalhadores dizendo, eu quero o aumento, eu quero as minhas vantagens. Isso tudo é pago com dinheiro. Então a gente precisa investigar o sistema que acumula esse dinheiro. Mas para que a CPI de fato aconteça, é preciso de no mínimo 14 assinaturas. Mas até agora, o requerimento do vereador do PT só tem duas contando com a dele. Eu acho que o vereador da casa, ele não pode ter medo de investigar algum órgão, porque nós fomos eleitos para isso, para cobrar e fiscalizar. É isso que a lei diz. Mas qual é a dificuldade que o senhor está tendo agora em relação a esse requerimento? É porque muitos estão em questão política e tem medo de assinar a CPI para hoje cair na frente. Enquanto a oposição luta pela abertura da CPI, a base aliada do prefeito na Câmara acredita que outras providências possam ser tomadas. O prefeito pode fazer a intervenção, fazendo o processo seletivo, convocando vários pais de família também que estão desempregados, que têm carteira D, que podem assumir esses ônibus. Mas precisamos buscar um caminho e vamos conversar com o prefeito sobre essa situação. Se houver essa intervenção, que a Câmara Municipal também vai apoiar.